Música Gosto dos óculos de solo, as de vista têm que ser, tomara eu que nunca os asse, mas é de há de... prometo usar os óculos e sinto-me bem com os óculos. Quando escolho os seus óculos, o que é que tem em conta? Ou seja, serem leves? Serem leves e que consiga ver bem e que os óculos fiquem-me bem na cara. Também eu gosto de improvisar os óculos na cara bem. Está a tentar as tendências, não está? Pronto, mesmo na casa dos óculos, dá-me preferência para a minha idade e todos os óculos. Claro que tento escolher pelo melhor. E quanto a acostumar ao oftalmogista, frequentemente? Vou dar de ano a ano, porque convém, também não tenho 20 anos agora e convém ver o grau da minha vista. Quando escolho os óculos, o que é que é que eles digam da sua personalidade? Se é uma pessoa mais tradicional, se arrisca um bocadinho? Não, eles dão-me a sua opinião e claro que vejo, eu espero se fica bem, porque às vezes eles dão a opinião e não gostam, portanto os óculos dão para mim e claro que sinto-me bem também quando eles dão a sua opinião. Da sua experiência aqui na fábrica dos óculos do Cacém, o que é que tem a dizer? Olha, gostei, fiquei muito satisfeita, porque a casa que eu fui ver, o Grau da Vista, levou muito tempo para me devolver os óculos e é que estou a ver que é uma casa que faz rápido, porque tem a fábrica. E acaba por ter muita escolha? Tem muita variedade. Gostámos muito de ter aqui, obrigada pela sua deposita e volte sempre à fábrica dos óculos do Cacém de Loures. Gostámos muito de ter aqui. Gostámos muito de ter aqui.